A unidade básica recebeu reforma, a estrutura foi ampliada e agora ela é a segunda na capital com o título de Clínica da Família. A primeira foi inaugurada em agosto do ano passado no bairro Nova Lima. E a principal diferença para uma unidade básica convencionava que os serviços são ampliados. E o horário de atendimento também é estendido. Essa unidade vai atender 10 bairros que fazem parte da região do Portal Caiobá. São pelo menos 16 mil pessoas nessa área de cobertura. E por aqui a saúde sempre foi um dos grandes desafios. A UPA mais próxima, por exemplo, fica a 5 quilômetros. A clínica vai ofertar os atendimentos básicos, também as vacinas, além de pediatra, ginecologista, psicólogo, nutricionista, fonaudiólogo e fisioterapeuta. Muita gente que precisava ir para outros bairros agora vai conseguir ser atendido aqui. Alívio para a Silvana, que agora tem onde levar o Maurício para receber atendimento com mais agilidade. É difícil o atendimento de saúde aqui na região? É difícil, pela demanda de muita pessoa e pouca gente para atender.